Hora de falar de Vila Premium, hora de deixar você com água na boca. Andréia, o que você preparou pra gente hoje? Nossa, hoje tá maravilhoso. Hoje é um lombo à mineira. Lombo à mineira? Hum, que delícia! Vamos contar um pouquinho do que vem nesse prato. Aí vem uma linguiça, vem a mandioca, o lombo, a banana, né, empanada, com torresinho, que não pode deixar faltar. Vem a farofa com o viradinho e um arroz branco pra acompanhar, né? Perfeito! Tem outras opções também pra você escolher. A noite tem um alacate maravilhoso. Maravilhoso, exatamente. A partir de R$ 21,90 o prato. Nossa, a gente compensa muito. Durante o horário de almoço, toda a praticidade do self-service. Sim, estacionamento próprio, né, conveniado, então quer dizer que sai frio. Almoça aqui, a gente carimba, sai bonitinho. Tem o espaço que diz pro pessoal vir aí, à noite, tomar o seu serviço. Trazer a criançada pra se divertir. Enquanto come uma comida bem gostosa. O show é geladíssimo. Geladíssimo. Uma delícia. Sim. E vocês têm também um espaço super agradável pra fazer eventos. Sim, a gente reserva o espaço. A pessoa dá uma ligadinha aqui, reservada pra fazer casamento, confraternização. Aniversário. Aniversário. Olha, vale a pena, viu, gente? Qual que é o telefone? É 3405-5019. Ó, não perde tempo não. Venha saborear todas as delícias que você encontra aqui no Vila Premium. É 3405-5019. É 3405-5019. É 3405-5019. É 4405-5019. É 4405-5019.